Atos, capítulo 5, versículo 22 Mas tendo laído os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe o anunciaram, dizendo Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos. Acerca deles, e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo Eis que os homens que encerrastam na prisão, estão no templo, e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo Não vos admoestramos, nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém respondendo Pedro, e os apóstolos disseram E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram, e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco, levasse para fora os apóstolos. E disse-lhe, varões israelitas, acautelaibus a respeito do que há vez de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teutas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, e nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, se eles também acharam se combateram contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Versículo 21 em diante aqui, enquanto relato, que eles vão fechar os olhos mais uma vez, com um grande sinal, que eles tiveram a oportunidade de presenciar, no 19, fala que o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e soltou eles. E nós sabemos também que a maneira de Deus tratar com os judeus era através de sinais. Os guardas estão perplexos aqui. Versículo 23, dizendo, Achamos realmente o cárcio fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então não tinha como eles explicar racionalmente essa fuca aqui, se os guardas estavam lá, ninguém, não houve confronto para soltar eles. Então o capitão do templo e os principais senhores, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles. E o que viria a ser aquilo? Apesar deles saberem que não tinha explicação, que era um sinal, aqui fala o capitão do templo e os principais senhores. Eles vão tapar os olhos mais uma vez, para esse notório sinal, repetindo o que eles fizeram com o sinal do corte do capítulo 4, que eles taparam os olhos também, negaram aquele sinal. Não podemos dizer que Deus não estava agindo em graça com eles, que Deus não estava em paciência, buscando esse povo judeu, para que eles fossem levados ao arrependimento do que eles tinham feito. E essa maneira de agir é uma maneira própria de Deus, no sentido hoje. em relação ao pecador. Nós sabemos que Deus não se agrada na morte do ímpio. Então hoje ainda Deus espera pacientemente, Deus vai cercar a pessoa com os exercícios, a gente sabe hoje que o trabalho é um exercício, as doenças, a família, problemas. Então muitas vezes Deus vai usar essas coisas para nos cercar, cercar o incrédulo, e infelizmente isso se repete. Muitas vezes, a maioria das vezes se fecham os olhos, não quer, o homem não quer Deus. Infelizmente temos que confessar isso, que nós não queremos Deus. Outro detalhe interessante, nós muitas vezes a gente é levado a pensar que, e além do que está escrito para pregar o Evangelho, ou para dar testemunho do Senhor, se nós repararmos, o discurso de Pedro no capítulo 4, e o discurso de Pedro agora vai ser o mesmo discurso, ele vai falar do Senhor, o Senhor Jesus, o qual nós mataram, o que Jesus citou, nós somos testemunhas. Essa é a mensagem de Deus, essa é o Evangelho, e muitas vezes a gente tinha tentado a deixar a mensagem mais bonitinha, tentar ajudar, ajudar Deus na obra, mas com certeza nós só atrapalhamos, Pedro vai repetir a mesma coisa, o mesmo que ele pregou em Atos 2, o mesmo que ele pregou depois da cura do coxo, depois que foi preso também eles falaram a mesma coisa para o clero, e agora ele vai falar a mesma coisa para os principais, versículo 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos adorçamos nós expressamente que não ensinasseis este nome? E eis que enchesse Jerusalém desta doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. 29, porém respondendo Pedro, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ele vai repetir, Pedro agora não vai contar outra história, Pedro vai contar a mesma história, vai bater na mesma tecla, vocês rejeitaram o Messias, Deus ressuscitou, é importante a gente observar isso, no nosso dia a dia, no nosso testemunho em prático, a mensagem simples do Evangelho é suficiente, ela é suficiente, lógico, o evangelista, os irmãos que tem dom de evangelista, eles vão usar alguma coisa para chamar a atenção da pessoa, conseguir obter a atenção da pessoa, para depois entrar com o Evangelho, nós devemos nos... ter firme isso na nossa mente, que o Evangelho basta, o Evangelho, a palavra em si basta, ela é suficiente, na hora de dar o testemunho, porque aqui Pedro está dando o testemunho para eles, eles querem saber por que você segue ensinando essa doutrina, Pedro vai responder por que, porque o Senhor mandou pregar o Evangelho agora, e mais importa obedecer a Deus, no versículo 28, eles, na segunda parte, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, quando Pilatos quis soltar Jesus, o que que eles falaram para Pilatos? Que caia o sangue dele sobre nós, e sobre os nossos filhos, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 25, não, a gente pode ler o Evangelho de 23, Mateus 27, versículo 23, o governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos, diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerar isso, versículo 25, e respondendo, todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós, e sobre nossos filhos, então, o homem natural, ele é assim, e o homem é bem assim, uma hora ele fala uma coisa, e na outra hora ele fala outra, nós somos assim, às vezes nós, nos cumprimentemos, com coisas que nós não vamos conseguir cumprir, muitas vezes, e aí quando a gente não consegue cumprir o que nós prometemos, nós vamos arrumar desculpa, alguma desculpa, nós vamos botar a cumprir alguém, foi o fulano, foi o Beltrano, foi o meu pai, foi a minha mãe, mas, a culpa é nossa, o homem não consegue fazer nem o que ele, que nem eles lá, eles estão pedindo sobre eles o sangue de Jesus, e estão amaldiçoando seus próprios filhos, ainda estão comprometendo outros, e agora, eles estão se fazendo de vítimas, aqui, quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, eles tinham sido os algozes, eles que entregaram para Pilatos, não atentaram para o sinal, do que o anjo fez, soltando eles do cárcere, e agora estão tirando a culpa sobre si, talvez, foi Pilatos, nós não, Pilatos que mandou para esse cara, talvez, eles não falaram aqui, mas, Pilatos, Pedro repete lá, 29, que nem ele falou, no capítulo anterior, 4, estou respondendo, Pedro, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus, do que os homens, obedecer, na nossa dispensação, a obediência, ela está ligada diretamente, com a alegria, não existe alegria, nas coisas do Senhor, sem obediência, nós sempre, vamos ser levados, a um caminho de disciplina, se nós não obedecer, Deus vai ter que nos disciplinar, e um filho, nunca gosta de estar de castigo, nunca gosta de ter, sofrido palmadas, então, nós vamos estar, deixando de aproveitar, os privilégios que temos, e vamos usar esse tempo, vamos perder, vamos usar o tempo em alegria, para ser disciplinados, então, a obediência, está ligada diretamente, com a alegria, e muitas vezes, obedecer, não vai ser, não vai ser fácil, a obediência, porque, nós vamos ter que ir de contra, contra o sistema do mundo, nós vamos, muitas vezes, contra os nossos familiares, nós vamos ter que ir, mas, com certeza, a obediência, sempre vai levar, um caminho de, de alegria, o nosso próprio Senhor, deixou, o exemplo, ele foi obediente, e sofreu, então, não podemos esperar, outra coisa, no final do capítulo, eles vão estar alegres, versículo, 41, conectando com o pensamento, que eu estou, reuniram-se, pois, na presença do conselho, regozijando-se, de ter sido, julgados dignos, de padecer a afronta, pelo nome de Jesus, regozijando-se, versículo 41, regozijando-se, conectando essa alegria, que eles estavam, com o obedecer a Deus, no versículo 29, então, o Senhor sempre vai prover, alegria, apesar de, muitas vezes, não ser, na hora que a gente quer, a comunhão também, a comunhão e a alegria, é interessante, muitas vezes, quando o Senhor, vem para nos alegrar, vem para nos consolar, nós estamos ocupados, com nossos, próprios afazeres, nossos próprios, objetivos, só que, a comunhão, não é, quando a gente quer, pensa um filho, que só vai falar com o pai, quando ele quer, quando ele não quer, ele vai fazer as artes dele, não, a comunhão é inversa, quando, o pai, ele já chegou do serviço, ele está com o tempo, para atender o filho dele, ele vai vir buscar o filho dele, aí o filho não quer, não pai, agora eu não quero, estou na livre de alguém, quem está perdendo, é o filho, em relação a Deus e a nós, é igual, muitas vezes, o Senhor, Deus quer ter comunhão conosco, e nós não, não queremos, temos, temos que confessar que, na maioria das vezes, não queremos, largar o que nós estamos fazendo, para, atentar, para ficar quieto, e escutar, orar, meditar na palavra, porque vai ser assim, que Deus vai consolar, e vai, falar conosco, nós vamos orar, colocando, ou agradecendo, ou colocando, nossas necessidades, diante de Deus, e ele vai, ele vai nos consolar, ele vai nos alegrar, ele vai nos encorajar, sempre quando, o Senhor sempre encorajou, os discípulos, quando, eles iam passar, por uma, alguma prova muito grande, ou alguma, coisa física, como, como aqui, eles foram achibatados, eles foram, padecer a afronta, como Paulo, como explicar, Paulo e Barnabé, presos no cárcere, num tronco, deu tudo errado, deu tudo errado, Deus mandou eles para lá, deu tudo errado, e eles estavam cantando, de noite, então, Deus proveu, aquele encorajamento, aquela alegria, e qual foi o testemunho, que teve, os outros presos, todos, olhando para aquilo, então, essa alegria, como Paulo estava tendo, lá no cárcere, e o testemunho, que foi aquilo, todos presos, olhando aqueles dois ali, são loucos, esses dois aí, estão presos, lá no tronco, e estão cantando a Deus, louvores, e bem dizendo a Deus, e aí, o que que levou a obediência deles, e a alegria, que eles estavam, o terremoto, nós fazíamos lá, do caso, do, de Paulo, e a conversão do carcereiro, e com certeza, aqui, essa alegria, quando eles entenderam, que a obediência, vai levar, a consequência da obediência, vai ser sofrimento, não tem, não tem outra escapatória, nós vamos tentar, nos desviar do sofrimento, mas não vai ter, outra, outra, rota, para nós fazermos, obediência, leva a alegria, e juntamente, o sofrimento, por causa, do sistema, desse mundo, não receberam a mim, nem o Senhor orou, como, ele tinha sido rejeitado, ele orava, pelos dele, que iam ficar, em João, o Senhor, ora por isso, não peço, que os retire do mundo, mas que os livros, do mal, então, é precioso, nós temos isso, também em mente, obediência, alegria, estão conectados, e o sofrimento, também está conectado, sofrimento físico, psicológico, o Senhor, sempre compensa, com alegria, versículo 32, Pedro, agora cita, um agente, no testemunho, o Espírito Santo, e nós somos testemunhos, acerca das palavras, nós, e também, o Espírito Santo, e também, o Espírito Santo, é, a principal missão, aqui, do Espírito Santo, nos conduzir, ao testemunho, conduzir, o testemunho, que nem eles deram aqui, um testemunho, que vai levar as pessoas, para o Senhor, é um consolo, para nós, sabemos, que não estamos, sozinhos aqui, não fomos, deixados órfãos, o Senhor, pessoalmente, não está presente, mas o Espírito Santo, está, um bendito privilégio, e saber disso, também, é muito importante, porque, muitas vezes, a gente vai achar, que está sozinho, que fomos desamparados, mas não, o Espírito Santo, está aqui, ele vai nos auxiliar, tanto em oração, como nos colocar, na nossa boca, o que falar, em momentos, que não somos pressionados, momentos de, nós somos levados ao limite, ou negam, morrem, por exemplo, como foram levados, os amigos de Daniel, na presença do rei, Nabucro, do Borozor, ou adora agora, a imagem, ou vai para a fornalha, então, o homem natural, com certeza, ele ia, na hora que, a sua vida está, está em risco, como Pedro vacilou, a hora que, a vida de Pedro, estava em risco, sem o Espírito Santo, ele vacilou, e negou o Senhor, então, precioso a gente saber, porque, a gente sempre, se fica desencorajado, quando a gente olha, para dentro de nós mesmos, não, mas eu não posso, eu não consigo, eu não vou saber, o que falar, mas, se cada um, de nós, soubesse, que uma pessoa da divindade, habita em nós, que ele, que é a nossa força, com inteligência, nós soubessemos isso, e, se nós estivermos, em obediência, em comunhão com Deus, em oração, o mínimo, que nós falarmos, vai ser, uma espada, na mão do Espírito Santo, como fala lá em Efésios, a espada do Espírito, um versículo apenas, já é suficiente, tanto na, conversão do incrédulo, como na, edificação, exortação, consolação, de nomes, versículo 33, nome religioso, a verdade só gera raiva, como Caim, Irô-se Caim, porém, ouvindo eles isso, enfureceram, de liberar ou matá-los, não tinham o Espírito Santo, estavam cegos, e ainda agora, querem, ir contra o testemunho, o alemão, fala uma coisa, que, eu demorei para entender, quanto mais perdo, a verdade pior, mas como pode, está aqui a prova, eles tinham, os oráculos de Deus, e agora, como Paulo, perseguia a igreja, eles vão, estão a ponto agora, matar, as testemunhas, do Senhor, os apóstolos, que Pedro fala, em 32, nós somos testemunhas, e, é assustador, pensar também, não é nada novo, que, na tribulação, o sistema religioso, que vai ficar, vai, perseguir também, aqueles que o Senhor levantar, para levar, para levar o Evangelho do Reino, de novo, eles vão, matar, esses, que vão dar testemunho, e, às vezes, a gente ficar, meio, incrédulo nisso, será mesmo, o que vão fazer, está aqui, os judeus, eles estavam prontos, a matar, os apóstolos, perseguindo o D4, mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado, por todo o povo, mandou, que, por um pouco, levassem, para fora, os apóstolos, não sei, se é o mesmo Gamaliel, mas, o apóstolo Paulo, foi criado, aos pés de Gamaliel, provavelmente, é o mesmo, Gamaliel, mas, já tem, muitos problemas, aqui, nesse versículo, venerado, pelo povo, o doutor da lei, ele era venerado, pelo seu conhecimento, da lei, nessa dispensação, da graça, nós sabemos, que só, um merece, honra e glória, nosso senhor, e lá, na dispensação deles, era só Deus, que merecia, deveria ser venerado, o senhor Jesus, criticou, os fariseus, por querer, isso, e será que, a gente encontra, no sistema, homens que gostam disso, de serem venerados, atenção, para si próprio, nada é novo, as coisas se repetem, Salomão, já dizia, não há nada novo, debaixo do sol, mudou a dispensação, mas, os, os vícios, do homem religioso, seguem os mesmos, o orgulho, já é um princípio, de queda, e como, esse, Gamaliel, era venerado, pelo povo, o que ele falava, tinha peso, lá, nesse conselho, a palavra de Deus, não tinha peso, mas, o que ele falava, tinha, então, muitos líderes, levando, gente, para o lado, para o outro, pelo que fala, e homens, indo atrás, hoje, hoje, na nossa dispensação, isso, ocorrendo largamente, são venerados, pelo povo, e influenciam, a, os, o clero, esses, esses que são venerados, pelo povo, que arrastam multidões, eles, eles influenciam o clero, a ponto de, da cegueira deles, se espalhar, por todos, os outros, judeus aqui, que estavam nesse conselho, aí, ele vai dar o conselho dele, ele vai dar o conselho, embasado no que ele tem visto, não pela reta justiça, a palavra de Deus, o doutor da lei, ele devia saber muito da lei, para ser venerado para o povo, o homem que mais sabia da lei, daquele conselho, vamos dizer, o principal, o maioral ali, na linguagem, o que tinha todos os títulos, possíveis, doutor em divindade, ele fez teologia, fez curso no exterior, faz missões, tentando transformar para hoje, arrasta multidões, e ele vai dar o parecer dele, e não o segundo da palavra, ele vai dar pelo que tem visto, quando Jó estava na prova dele, três amigos vieram, aconselhar Jó, e um deles disse, pelo que eu tenho visto, e deu o conselho todo errado para Jó, e no final do livro, Deus revela que, os três tinham, julgado mal, e pede para Jó, fazer sacrifício para eles, e orar por eles, e aqui, esse Gamaliel, uma leitura rápida, desatenta, parece que ele está ajudando, mas não, ele não está ajudando os apóstolos, o cristão não precisa de ajuda, do sistema religioso, do governo, isso são recursos naturais, humanos, foi o erro do, protestantismo, eles tinham a palavra, muitas verdades, vieram à tona, o senhor trouxe muitas verdades, e eles se associaram ao Estado, criando divisões, para amenizar, a perseguição, mas o senhor livrou eles da prisão, ali, no versículo 20 e 19, o senhor não vai livrar eles agora? Com certeza ele ia livrar, e muitas vezes, nós caímos nesse erro, de aceitar, a ajuda, deles, desses homens, nos associamos com eles, muitas vezes, sem entendimento, creio, mas para evitar, talvez aqui, uma prova, que eles tinham passado, talvez eles fossem para Guilherme, rotina, ou pedrejamento, mas a gente não sabe, mas é bom, nós atentarmos para isso, muitas vezes, não confiando, na suficiência do senhor, na suficiência do Espírito Santo, para evitar o sofrimento, nós vamos, aceitar, muitas vezes, não foi o caso deles, eles estavam aqui, os apóstolos, eles estavam sobre o Junco, já estavam presos, mas, no nosso dia a dia, no nosso andar, muitas vezes, vem, o inimigo, ele vai vir com uma voz amiga, eu quero te ajudar, bom estarmos atentos, o apóstolo Paulo escreve, o soldado que milita, tem que militar, legitimamente, nós temos, já todos os recursos, não precisamos, da ajuda do inimigo, ajuda do mundo, de ninguém, para seguir, fazendo a obra, seguir essa cena, de fé, ele vai dizer, o 35, esses dias, levantou um homem, tal, 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 400, estou vendo, se desfez, 37, depois Judas, nós estamos vendo isso aí, se, aí, ele vai dar o parecer dele, no versículo 38, e agora, diga-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, essa obra, é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis fazê-la, o homem, mais, intelectual, mais conhecedor da verdade, ele está, dando o conselho, segundo a sua vista, segundo a sua experiência, outro problema, muitas vezes, nós somos levados a isso, segundo a nossa experiência, ela não é base, também, ela nos ajuda, nos ajuda, mas a experiência, não é base, para nossas decisões, nós temos que orar sempre, pedir direção, desfrutar, desse privilégio, que é a oração, o Espírito Santo, conosco, nós temos todos os recursos, o que falta é nós entender, como se usa cada um deles, nós temos toda uma armadura, uma armadura em Efésios capítulo 6, para ser usada, e muitas vezes, nós vamos para a batalha, sem botar nenhum pedacinho, baseado na nossa experiência, não, eu já sei como é que faz, não preciso orar, somos assim, irmãos, somos assim, nós temos que confessar, que somos assim, então, agora, esse homem aqui, vai cometer, esse erro tremendo, o que mais sabia, conhecimento incha, Precorites, fala que conhecimento incha, somos tenenciosos também, quanto mais, o Senhor vai nos dando, sermos negligentes, em orar, em pedir direção, o conhecimento, ele nos deixa, nós temos a armadura, no capítulo 6, o conhecimento, é nosso treinamento, é nosso treinamento de guerra, o inimigo conhece, também a palavra, então, nós temos que ser diligentes, como Paulo fala, o obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, se nós não nos exercitarmos, como é que, nós vamos ser presa fácil, para o diabo, ele vai usar a escritura contra nós, e nós vamos achar, que é Deus que está falando para a gente, a experiência, o conhecimento, eles podem ser, pedra de tropeço para nós, no nosso andar prático, no nosso dia a dia, na nossa cena, atentar para isso, 40, e concordar com ele, um parecer do irmão experiente, pode levar muitos ao erro, a não reparação, de uma coisa errada, do irmão experiente, vai levar, todos ao erro, isso pode acontecer, entre nós, e acontece, a negligência, em julgar alguma coisa, não que os irmãos mais experientes, tem que fazer isso, mas a negligência, dos irmãos mais experientes, vão levar, todo mundo junto, todo o conselho aqui, foi levado, a concordar, e concordaram com ele, com Gamaliel, não é, experiência, experiência, ajuda, ajuda, a palavra fala dos anciões, mas nós somos, desvortados, a julgar todas as coisas, falem dois ou três, e os outros julguem, é na reunião, de assembleia, sim, mas esse princípio, pode ser usado, em todas as coisas, o irmão, todos estamos sujeitos a erro, e nós temos que pensar, que os irmãos mais experientes, eles são os mais minados, pelo inimigo, eles são os alvos principais, e se o inimigo, botar a tropeça, no irmão jovem, ele era jovem, não convertido, mas se o inimigo, conseguir botar a tropeça, no irmão experiente, muitos são levados, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e deixaram ir, teve uma parte, do Velho Testamento, que Moisés foi desobediente, eu acho que ele mandou contar ao povo, e Deus não tinha pedido para contar, Deus não tinha pedido para contar ao povo, quando eles entraram no deserto, só que, por conta dele próprio, ele quis, contar ao povo de novo, e Deus foi disciplinar ele, Moisés, e Deus, deu as opções para Moisés, o que tu quer, deu três coisas, três juízos para Moisés, e aí, para resumindo, era, ou Deus disciplinava Moisés, ou Deus ia deixar os homens disciplinar Moisés, e Moisés, com certeza, escolheu, não, cai eu nas suas mãos, e não cai nas mãos dos homens, por obediência, nós vamos cair nas mãos dos homens aqui, mas com o Senhor, e se nós, nós formos desobedientes, nós vamos cair nas mãos de Deus, porque ele vai ter que nos disciplinar, só que vamos perder a alegria, então, a disciplina tem, no mínimo, esses dois aspectos, se Deus disciplinar, ele, nós não vamos, nós vamos perder a alegria, porque se Deus está disciplinando, foi cortada a nossa comunhão, vai ser necessário ser cortada a comunhão, mas, por obediência, caiu na mão dos homens, e Deus vai prover a alegria, caiu nas mãos dos homens, mas sabemos que Deus está, eles caíram aqui, na mão do, do clero, e foram, e foram açoitados, mas o Senhor estava com eles, e hoje também, o Senhor nos, com certeza, nos encoraja, nos consola, e o Espírito Santo também, em nós, ele vai suprir, tudo que for necessário, nos momentos de, Efésios 6 fala, quando fala da armadura, do dia mau, a gente pode aplicar isso, com as provas, elas vão vir, elas vão vir, o Senhor, por ver momentos de calmaria, muito bom, a gente tem que aproveitar, e os momentos de prova também, para aprender, 42, e todos os dias, no templo, e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar Jesus Cristo, pensando, ainda que era, que ainda é o momento de transição aqui, eles ainda não sabiam, como é que ia ser, essa nova dispensação, eles ainda iam no templo, e nas casas, e não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo, ensinar tem a ver com, os de dentro, e anunciar tem a ver com os de fora, os incrédulos, ensinar os que já creem, edificação, e pregação do evangelho, com os de fora, anunciar a Jesus Cristo. O Dom falou, de vista, falou de, quando Gamaliel se levantou, pelo que ele tem visto, ele falou com eles, a gente consegue perceber também, que, quando o homem confia nos seus olhos, ele cai, a exemplo, do que está acontecendo aqui, é que, eles mesmo vendo o Senhor ser morto, mesmo vendo através dos apóstolos, que viram o Senhor, tiveram com ele, eles estão vendo esses homens, fazerem sinais, vindos do próprio Senhor, e mesmo assim, na hora de se aconselharem, eles confiam nos seus próprios olhos, sem olhar, para o que o Senhor tem feito. E assim, a decisão que eles fazem ali, não por misericórdia dos apóstolos, liberados, como o irmão bem citou, não era para ajudar, mas eram porque, pelos seus olhos, já tinham visto, algo semelhante acontecer, de outros se levantarem, muitos, dizem seu próprio nome, e cair, então, eles não estavam no intuito, de ajudar os apóstolos, porque criam, o que eles estavam falando, ou porque criam, ser de Deus ou não, eles criam, o que tinham apenas visto, por si mesmo, e entendido, eles não estavam vendo, os sinais, como vindos do Senhor, isso é, exemplo, de quando, o homem ainda está cego, para as coisas do Senhor, quando não está, e ficar além, ele é tendencioso, a olhar somente, para as coisas do homem, ele vê, sinais, ele vê, milagres, ele vê, tudo que o homem pode fazer, e não enxerga, as coisas, que o Senhor, já nos revelou, que por graça, já estão escritas, porque aqui eles estavam vivendo, um tempo, onde não tinha nada escrito, estava tudo acontecendo, como nós temos, o privilégio de estar lendo hoje, e, a luz dessas escrituras, enxergando as figuras, que aconteceram, as histórias, que eles viveram, hoje nós temos isso, para nos guiar, mas eles estavam vivendo, isso pela primeira vez, o homem hoje, tendo, todos, os caminhos, já traçados, de início até o fim, o homem ainda assim, continua, como esses homens daqui, olhando, e vendo, que eles estão, vivendo, no momento, se nós já temos, o caminho traçado, e o Senhor já diz, que ele é o caminho, nós já temos, que olhar para ele, não temos mais, que olhar, para nada, do que está acontecendo, lá eles não tinham, o que olhar, o que se guiar, apenas, o que o Senhor, havia dito, eu sou o caminho, que eles, que olhassem, para esse caminho, estariam no caminho certo, hoje, nós temos, o caminho, já dito pelo Senhor, temos, o caminho escrito, onde podemos, ler diretamente, da fonte, que nos foi deixada, e mesmo assim, a tendência do homem, é não olhar para essas coisas, é olhar para as suas vistas, ver o que o homem, está fazendo, o que o homem, pode buscar, o que o homem, pode produzir, e não, confiar no Senhor, infelizmente, não, é a natureza, mas, temos a graça do Espírito, estar aqui conosco, como o meu irmão comentou, e nos alertar, de todas essas coisas, e enxergar novamente, o caminho, que é o Senhor. Eu falei, que foi Moisés, mas foi Davi, que contou o povo, não foi Moisés, foi Davi, que contou, e contou esse erro, eu não achei a passagem. Primeira Crônicas, 21, o irmão estava falando, da contagem, Crônicas 21, Primeiras Crônicas 21, versículo 1, também 1, Então Satanás se levantou, contra Israel, e incitou Davi, a numerar a Israel, e disse Davi a Joabe, e aos seus maiorais do povo, Ide, numerai a Israel, desde Berseba, até Dan, e trazei-me uma conta, para que saibam o número deles. Vamos pular direto, então, para o 8, Então disse Davi a Deus, gravemente pequei, em fazer este negócio, porém agora, se servido, tirar a iniquidade, de teu servo, porque procedi, muito loucamente. Falei, pois, falou, pois, o Senhor, Agade, o vidente de Davi, dizendo, Vai, e fala Davi, dizendo, assim diz o Senhor, três coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E gradeveia Davi, e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, os três anos de fome, ou que três meses, seja consumido, diante dos teus adversários, e a espada, dos teus inimigos te alcance, ou que três dias, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor, destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, e responda, e de levar, a quem enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas, as suas misericórdias, mas que não caia, nas mãos dos homens. Tchau. 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 Tchau.